A Maison Arrambra ataca novamente, dessa vez lá na casa Paco Rabanne, ou Rabanne agora, que ficou o nome definitivo depois da morte do seu idealizador. Victorioso Legend, contratipo do Invictus Legend, um perfume bem aclamado pelas massas, bem gostoso, traz notas oceânicas, traz o DNA do Invictus tradicional, com um pouquinho mais de frescor, numa pegada um pouco mais jovial. Então hoje vamos conhecer esse contratipo e descobrir se de fato ele é um clone, se parece, se vale o seu investimento, eu vou te contar tudo nesse vídeo especial. Sejam bem-vindos ao canal Satifract, sejam bem-vindos a mais uma resenha lá da BHD Cantes, não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante pra gente crescer, o nosso clube de membros está aí, crescendo igual um pão de queijo. Muito obrigado pelas suas inscrições. Vamos falar hoje do Victorioso Legend. O nome é engraçado, o nome que a Maison Arramba coloca nos seus frascos, eu dou boas risadas, mas o que interessa sempre é o suco. E essa comparação não seria possível se não fosse a BHD Cantes, parceira aqui do canal, que me disponibilizou um decante aqui do Invictus Legend de Rabanne, pra gente trazer esse lado a lado, caracterizar a realidade pra vocês, que eu sei que vocês buscam sempre isso, saber o que o contratipo vai trazer de benefício e de similaridade. Então, sem mais enrolação, bora conhecer o Victorioso Legend. Você já deve estar cansado de dar blinds errados, comprar no escuro. Tenho uma solução pra vocês, e é com o meu parceiro da BHD Cantes. Ele vende perfumes originais em volumetrias menores. Você já sabe o que é o decante? É essa pecinha aqui. Ela é fundamental pra você testar na sua pele. Só assim você vai conseguir atestar o que a gente fala aqui, e de fato também você acaba tendo um travel size. Perfume pra carregar no bolso. São muito interessantes pra você conhecer o perfume original, saber qual o seu perfil olfativo, e fazer a melhor escolha. Vou deixar o cupom de desconto aqui pra vocês, e espero vocês na BHD Cantes. Então, tá aqui na minha mão, Victorioso Legend. Uma apresentação interessante. A caixinha aqui é bem legal, lembra bem a linha Invictus, e também um frasco, é até um pouco diferente, mas vai trazer as características do Invictus Legend. A cor, trazendo também essas referências do perfume de Rabanne. Mas como eu falo sempre, a gente quer olhar aqui o que o perfume entrega, cheiro, aroma, se tem diferença com o perfume original. O perfume lá da Rabanne, é uma fragrância relativamente linear. Não traz nada de muito diferente, muito exclusivo. Vai ter até uma lembrança de alguns perfumes, até importados, que eu conheci recentemente. Vou trazer isso em breve pra vocês. Mas agora, vou borrifar o Victorioso Legend. O borrifador é muito bom, pra gente passar as impressões. Olha, logo quando sai aqui, você já pega uma diferença. A nota de toranja, que tá no perfume lá da Rabanne, é muito mais interessante, com muito mais qualidade. Essa fragrância aqui, já vai direto ao ponto. A nota de toranja, que é muito discreta, muito baixinha, pois a nota aqui de louro e gerano, já sai entonando na fragrância. As notas de meio aqui, dão um pulo, junto com as notas oceanas. Já fica o sinal de alerta. Aqui me traz bem a percepção de calônia. Pode ser que seja outra molécula aqui, pra trazer essa nuance oceânica, marítima. Então, tomem cuidado. Perfumes que tem essas notinhas, você sempre me pergunta, se tem cheiro de claro de ovo. Na minha pele, não traz essas características. Mas pode ser que na sua pele, isso aconteça. Então, já estou deixando aqui, logo de início. É uma fragrância, um quanto linear. Ela vai ter essa característica aqui, levemente aquática, trazendo essas nuances aqui. A flor de louro, vai trazer um toque especiado, diferente. O gerano aqui é maravilhoso. Ele faz toda a diferença. E é um perfume relativamente fresco. Tem madeira de guaiá, que vai trazer mais força e pungência, pra fragrância. Tem também uma vibe, alma escarada no perfume. Você sente aqui, o musk trazendo mais leveza, pra fragrância. É um perfume bem gostoso. Mas já há aqui, umas pequeninas diferenças, entre as duas fragrâncias. Você vê aqui, no perfume lá de Rabanne, que ele vai trazer um acorde, um pouquinho mais profundo. Aqui já vai trazer um pouco, mais de doçor. Esse acorde de âmbar, do perfume lá da Maison Arrambra, ele vai trazer mais doçor, que é o perfume, lá da Rabanne, que vai trazer um pouquinho, mais de frescor. Essa vibe aqui, especiada, essa vibe fresca, ela é um pouquinho, mais entonada. Mas essa diferença é mínima, viu gente? Não é nada considerável, nada muito expansível, que você vai pegar. Se você sentir, um do lado do outro, a similaridade é impressionante, entre as duas fragrâncias. Mas como a gente aqui, avalia de uma forma, bem técnica, bem ali, intrícida, que a gente quer pegar, os mínimos detalhes, é isso que eu estou trazendo, essas características pra você. É pouquíssimas substituições, pois o perfume de Rabanne, também não é nenhuma Coca-Cola, no quesito naturalidade de nós. Vocês já sabem, que o Invictus e o Invictus Lege, usam bastante químicos aromáticos, e matérias-primas artificiais. Então, não é nada de novidade, que o perfume, lá da Maison Arrambra, possa trazer uma percepção, bem próxima, dessa fragrância, que marcou época, e está descontinuada. Agora, eu vou falar pra vocês, de longevidade, que eu sei que essa parte, aí te interessa. Na minha pele, foi uma fragrância, ali de seis horas, seis horas e meia, e projetou moderado, quase alto, uma hora e meia. Não é um perfume de longevidade. Já o perfume de Rabanne, já tem uma performance, um pouco melhor. Fica em torno de oito, e projeta bem, em umas duas horas. Aqui, perde um pouquinho, de intensidade, em relação a essa fragrância, mas pelo custo, vale muito a pena, já deixando aquele spoiler. Agora, eu vou dizer pra vocês, onde você vai usar esse perfume. É uma fragrância, que vai trazer, mais versatilidade, joveabilidade, é um perfume mais usável, que o Invictus tradicional. E o Victorioso, não é diferente, em relação a esse posicionamento, do Invictus Ledge. É um perfume, que você vai usar sempre pra isso. Você jovem, que busca um perfume ali, pra ir pra faculdade, pra escola, você que está buscando, uma fragrância, alegre, jovial, que tem um custo interessante, esse perfume, vai ser ideal pra você. Uma saída no shopping. É uma fragrância, que pode ser usada, até a noite também. Funciona super bem. Aqui é uma fragrância, que você tem que caprichar, nas borrifadas, pois a performance aqui, não é um ponto forte, da fragrância. Então, se você busca um perfume, com essa pegada, fresca, aquática, que traga nuances especiadas, um perfume bem gostoso, você vai gostar bem, do Victorioso Legend. Agora, eu vou falar pra você, similaridade. Esse ponto aí, é chave. Na minha concepção, um perfume ali, de 85% de similaridade, quase 90%. Se não fosse essa torange, de saída, que ele matou aqui, seria uma fragrância, bem próxima. E se conseguisse, também trazer o acorde de âmbar, que tá no perfume lá, da Rabanne, seria um perfume, extremamente similar. Então, só essas considerações, que eu deixo aqui hoje, nessa resenha, em relação ao Victorioso. E é um perfume, que eu indico bem, pra quem busca, e está órfão desse perfume, que é tão difícil de achar. E quando você acha, ele em desapegos, dependendo se for lacrado, o pessoal pede, uma verdadeira fortuna. Então, pra você adquirir, um Invictus Legend, tem que ser de segunda mão, usado, com um precinho melhor. Se você pensar, em comprar zero, é bem carinho. Então, tá aqui essa opção, pra você que quer economizar, em relação, essa fragrância descontinuada. Espero que vocês tenham gostado, de mais uma resenha. Deixe aqui nos comentários, se você conhece o Victorioso Legend. Fale pra mim, as suas impressões. Fale pra mim, se você tem saudade, do Invictus Legend. Eu sei que tem várias pessoas, que amam essa fragrância. É muito importante, ter esse feedback, também, pelos seus colegas. Fale pra mim, se você já fez esse teste, também, lado a lado, pra deixar aqui, como ajuda, pros amigos, que vêm assistir o canal, Satisfrags. Como eu falei no início do vídeo, muito obrigado, pelas inscrições, pelo carinho, pelos views. Isso é o combustível, pra gente trazer esse conteúdo, tão justo, tão sério, e trazer a realidade, da perfumaria, pra vocês. Um abraço, pra vocês, até o próximo vídeo, perfumado, e uma resenha, lá da BH Decants. e uma resenha, Obrigado.